Alguém que hoje ainda não aceitou Jesus Cristo gostaria de aceitar Jesus nesta manhã? Alguém que tenha entendido hoje a Palavra de Deus? Alguém? Amém. Vou para a última parte da mensagem que diz respeito a nossa atividade propriamente dita. Abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 20, de 2 Coríntios. A igreja pode repetir também?